A Alma Cerrado surgiu como a intenção de promover e trabalhar dentro da conservação do meio ambiente, da natureza, também com a intenção de resgatar esse contato mais próximo do ser humano com a natureza. Como psicólogo eu tenho percebido um distanciamento do ser humano, de si mesmo, dos outros, das outras pessoas e também da natureza. Então essa campanha vem com essa intenção de resgatar esse contato que é muito benéfico e agindo inclusive como promoção de saúde, prevenção dos transtornos psicológicos, nessa intenção de aproximar o homem da natureza. Diante da minha iniciativa de iniciar essa campanha mais cerrada, eu procurei o pessoal do curso de florestal da Universidade Federal de Goiás e tive o apoio do curso de engenharia florestal nesse sentido de fornecimento de sementes, de mudas, algumas outras empresas parceiras, viveiros, fornecendo também esse material. Então eles ajudaram na criação da arte, na criação das embalagens, das logomarcas, para a apresentação final do produto, que são as sementes embaladas, as mudas, identificadas como participantes da campanha mais cerrada. Tchau! 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 Tchau!